Fala pessoal, beleza? Tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Cartoon. E hoje estou trazendo pro canal a continuação do game LEGO Star Wars A Saga de Anakin, beleza? Skywalker Anakin. É isso aí, galera. No vídeo passado, que faz um tempinho, nós finalizamos a Vingança de Sith, que é o episódio 3. E hoje vamos começar o episódio 4. Como a maioria da galera já sabe, o episódio 4 foi o primeiro filme lançado. Eles lançaram o primeiro esse e eu não sei porquê, porque eu não sou um cara que... Meu Deus, como o cara é bom na parada, né? Mas eles lançaram. Vamos jogar com ele aqui e vamos encontrar nessa nova esperança aqui um novo Jedi. Porque aqui basicamente todos os Jedi foram eliminados. Então vamos nessa aqui e bora. Então, galera... Antes de eu continuar aqui, já quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e comentem aí embaixo. Vai, Star Wars! Vamos pra cima! Segura! Vamos tomar flag no YouTube. Episódio 4 Uma nova esperança No período de guerra civil, naves rebeldes partem em uma barra secreta, atacam e conquistam sua primeira vitória contra o perverso Imperador Galáctico. Durante a batalha, espiões rebeldes conseguem roubar os planos secretos da arma do Império, a Estrela da Morte. Uma estação especial blindada com poder suficiente para destruir um planeta inteiro. É, galera... Tá cabuloso o negócio, hein? E eu não vou continuar lendo porque eu me perdi e eu não enxergo direito. Vou ter que colocar meu óculos. E vamos seguindo com o game muito louco. Star Wars é uma zoeira danada. Muito massa, cara. E eu tenho. Eu não, né? Meu filho tem alguns Legos aqui. E ele tem no Minecraft. E galera, vocês que estão assistindo esse vídeo aí, ó... Guarda coisas novas que teremos no nosso canal. E é isso aí. Vamos aí. Olha a cena. Ai, 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 ai. Ah, não é, não. Você ouviu isso? Esse cara é um reator principal. Desta vez a princesa não conseguirá escapar. Mantenha a porta segura e prepare as cápsulas. Ah, o cafezinho está pronto. Alteza, a transmissão que chegou. O que é isso que nos enviou? Esperança. Estamos sobre Tatuini. Faltou o Hogan, né, cara? Faltou o filme Hogan, né? Que conta como eles conseguiram... Mantenha a porta de fuga, senhor. Não, eles vão procurar por sinais de vida. Devemos colocá-los em um droide. Vamos lá. Faltou. Corre. Olá, aqui quem fala é o seu capitão. Olá. Estão se perguntando o que eram esses barulhos. Estamos enfrentando uma turbulência relacionada à invasão. Por favor, fiquem calmos. Uma turbulência relacionada à invasão. Vai, vai, vai. Só vamos. Ai, 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 ai. E aí, ai, 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 ai. É isso aí, olha aqui ó. Ai, eu vou jogar dentro. Ai, vai, 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 vai. Tá pra ingruir um bagulho aqui cara. Sinto de rentão cara. Olha, eu estou indo aqui. Ok, você... Embaixador, vamos começar as negociações. Aparece o instante preto. Aparece? Aqui é o capitão novamente. O Império acabou de embarcar completamente na Nath. Já não precisam mais se manter. Calma! Vambora! Ih, caraca! Mais Stormtroopers estão atacando! É por isso que devemos levar os planos para a Taquim. Onde está aquele droide? Eu consegui aqui na hora para conseguir isso, mas tudo bem. Ok. Eu quase caí aqui, mano. Capitão, por favor, não repete isso. Mas vou ter que cair ali mesmo. Não, não é ali. Ah, acho que você mora cair aqui mesmo. E é ali que eu tenho que ir. Fica aí, mano. Eu vou ter que fugir com ela. Onde eu tenho que ir, mano? Vamos aí. Ah, tem uns caras ali, ó. Então, no último episódio, vocês viram como surgiu o Dark Vader, né? O Dark Vader. Vamos lá, eu acho que tem que ir aqui. Nosso caminho está bloqueado. Devemos encontrar uma forma de continuar. Então, vamos usar os planos do Império. Para cá ou para cá? Qual que eu vou fazer? Vou fazer aqui. Hum, para mim parece mais com uma lua do que com uma estrela. Vamos aí. Aqui oferece o Capitão mais uma vez. Por favor, receba o Império com gentileza, rendendo-se pacificamente e entregando os planos. Temos que cortar a energia dessa porta. Onde estão as células de energia? Rápido! Estão ali, ó. Pronto. Eita, mulherzinha braba. Essa Leia é braba demais. Princesa Leia. Ok, vamos lá então. Vamos ser um alvo com o dedo nesses caras aí. ah, oh, 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 oh. O susturador de LG, eita. Meu Deus, que caramba. Vamos jogar com a Princesa, ela é... Eu coloquei o capacete do Sam Cooper, fiquei da hora. Vou colocar toda a roupa, ah não, eu dei a calça. Eu virei o nosso Trump Trooper. Ah! 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 Cadê a calça? Vamos ver se tem uma calça aqui mano... E agora a gente passa despercebido pelos caras Onde você está R2D2? Os planos da Estrela da Morte não estão nos computadores O que você fez com os planos? Missão secreta? Quais planos? Do que você está falando? Oh céus, que bagunça Espere aqui, aonde você vai? Pique, entra aí Ah, faltou um droide Não, claro que não Não há nada de assustador Um monte de metal e fios com consciência O que eles vão fazer? Nos botar para dormir e recorrer da tradução? É, porcaria de máquinas super inteligentes Que grosseiro Ahn... E agora? O que eu faço? O que é isso? É um inimigo isso aqui? Cara, eu acho que era, não é? Cara, ele tem. Vamos aí, é mais rápido. Cápsulas de fuga? Vou me arrepender disso. Ocupado, essa não é a cápsula que você procurou. Agora eu tenho que achar a cápsula aqui. É, os cara estão de boa, viu? Não. É, são os caras tão de boa ali. Pega uma cápsula de fuga aí. Que que é essa? Seu acesso aqui não é permitido, é restrito. Você será desativado com certeza. E aí? Não é difícil esse código, galera. É tranquilinho. Agora vamos pra lá. Que engraçado. O estrado não parece tão grande daqui de fora. Eu não sei do que você tá falando. Eu sou membro do Senado Imperial em uma missão diplomática a Alderaan. Você faz parte da Aliança Rebelde e é uma traidora. Levem ela. Ela deve ter escondido os planos na cápsula de fuga. Mande um destacamento recuperá-los. Pois não. Mas que lugar desolado. Por que acha que existe um povoado ali? Que missão? Mas do que está falando? Chegamos no... Ok. Chegamos ao Tatuí. Certo. Vamos por ali. Mas escute o que eu estou falando. Você enguiçará logo, logo. Fique quieto. Já estou farto de você, sua filha de sucata-milfe. Existe um caminho? Precisamos olhar. Oh, Pini! Oh, céu! Luke! Leve os dois pra garagem. Lipe-os antes do jantar. Tá bem. Vamos. O que está querendo nos empurrar? É, meu amiguinho. Tem alguma coisa bem roscada aqui. Seria uma nave estelar ou... Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança. O que é isso? Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança. Ele disse que pertence a Obi-Wan Kenobi e que é uma mensagem pessoal para ele. Oh, peraí. Aonde pensa que vai? Ah! Então, vamos... Encontrar o Obi-Wan Kenobi. Aquele R2 vai me causar muitos problemas. Ah, ele é mestre nisso, senhor. Vamos então, vamos, vamos. Vamos seguir com a nossa aventura. Vamos encontrar agora o Obi-Wan Kenobi. Tem um droide no monitor. O filme já está ligado. Vamos pegar uma porta aqui. Deve ser a unidade R2. Ele sempre foi um problema. O T1 não vai ficar satisfeito se eu perder ele. Vamos buscá-lo. Qual o problema dele agora? Ele disse que várias criaturas se aproximam. O povo da areia. Ainda não sou um Jedi. Oh, sai fora, mano. Ainda não sou um Jedi. Ainda não sou um Jedi. Olá. Tem sorte de ainda estar inteiro. Ben? Ben Kenobi? Puxa, que bom vê-lo aqui. Diga-me, jovem Luke. O que o fez vir tão longe? Este pequeno droide diz que está procurando um antigo dono, Obi-Wan Kenobi. É algum parente seu? Obi-Wan Kenobi? Esse é um nome que não ouço há muito tempo. Ah, você conhece ele? É claro que o conheço. Sou eu. Nossa, o cara ficou lá e eu vim pra cá. Ok, então vamos pra lá então. Peguei a missão. Olha, tá aqui você, cara. Pô, siga bem. Ele anda numa velocidade, né galera? Tem que ir devagarzinho então, né cara? Entra quando você quiser. Responderia a todas as perguntas. Então vamos entrar. Você lutou nas guerras crônicas? Sim. Eu fui um cavaleiro Jedi, assim como o seu pai. E por falar nisso... Como meu pai morreu? É, eu... eu... o matei. Que isso? O sabre de luz do seu pai. Agora vejamos se descobrimos o que você é, amiguinho. General Kenobi, eu gravei informações vitais sobre a sobrevivência da rebelião no sistema de memória dessa unidade R2. Meu pai saberá responder. Deve levar este droide a salvo ao meu pai em Alderaan. É minha única esperança. Ah! Você precisa aprender sobre a força. Preciso voltar, já é tarde. Prefiro deixar como está. Ah! Tio Owen! Tia Beru! Não me resta mais nada aqui. Quero aprender sobre a força e ser um Jedi como meu pai. Oh! Também. Vamos. Precisamos ir à Moça Island. Lá encontraremos um piloto para nos levar à altura. Podemos levar meu Speeder. Eu vou jogar com Kenobi. soube que aqui era o lugar para se arranjar conversores de energia então tá bom então quando eu tenho que eu tenho que ir nesse bom é vamos para cá e deixei todo mundo tchau com a sacanagem em um dinossauro limão e vamos aí vamos encontrar um cara que vai levar adivinha quem que vai nos levar galera a vocês não vão acreditar agora nós vamos encontrar a milena falcon o espaçoporto de mosais não existe outro lugar da manha concentração de escória e vilania acha que vamos encontrar aqui um piloto que nos leve a alberã conheço uma cantina muitos pilotos talentosos podem ser encontrados lá mas cuidado os nativos não são os mais um ponto de controle imperial e agora eu não cuido disso E aí 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 e o outro tem que memorizar a abaixo para cima para o do lado e para o outro para baixar para baixo para cima para baixo estes não são os drogues e eu e vacilo aqui dormindo no ponto dormindo ponto quase não conseguia liberar a parada mano eu sou muito no entendo como passamos pelos guardas pensei que fosse o fim a força poderosa sobre as mentes fracas eu venha vamos para a cantina precisamos encontrar nosso vamos para a cantina encontrar o nosso piloto galera o jogo é muito divertido vale super a pena jogar eles vão ter que esperar do lado de fora não queremos eles aqui ó beleza devíamos procurar um piloto para nos levar a alterar tá vamos perguntar o que um piloto piloto já não servimos piloto aqui desculpa tá bom então vamos ver o que dá para fazer vamos ver se encontro bem aqui caramba é a cerveja é isso aqui eu bem cara no cara você parece ser um cara sensato E aí E aí Eu acho que tem que parar com esses caras aqui, ó. Está procurando um contrabandista. É. Conhece alguém que possa nos ajudar a chegar em Alderan? Podemos pagar. Leve-me até aí. É um chubaca. Ele não gosta de você. Desculpa, não vou te incomodar. Também não gosto de você. Eu vou tomar cuidado. Você vai morrer. Fica na porrada com o cara, mano. Han Solo. Sou capitão da Millennium Falcon. O Tio Yi me disse que vocês procuram transporte para o sistema Alderan. É verdade. Se for uma nave rápida. É rápido o bastante para você, velhote. Qual é a carga? Apenas passageiros. Eu mesmo, o rapaz, dois droides... E... Nada de perguntas. Ok. Conseguiram uma nave. Sairemos quando estiverem prontos. Toca 94. 94. Ok. Então vamos para a Doca 94. Ui. Beleza. Vamos lá encontrar essa baía de ancoragem. Com licença, senhor. Mas de acordo com o Reiters, a baía de ancoragem 94 fica do outro lado deste povoado. Luc. Certifique-se de que estamos bem preparados antes de partir. Caraca, pernada, hein? Carne de gerba. Você não vai acreditar como é Jack boa. O que vem aqui, mano? Vou fazer a missão. Vamos ver se será que vamos conseguir a Millennium Falcon agora? E... Ah vai, vamos conseguir ela. Ha. Que monte de sucata! A aparência pode não ser das melhores, mas é muito boa! Chewie, o que é isso? Eu disse pra preparar tudo. Um lanchinho? Temos compromisso. Parei a fanática! Temos que preparar essa coisa pra voar. Agora! Um lanchinho. Corrido. Pega o pop-it, o canhão e o radar. Entendeu, bola de pelo? Sim, R2. Podemos colocar o elevador na posição. Anda logo! Precisamos botar essa belezinha pra voar. Estamos montando a menina em palco, mano. Não tem nada a ver. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olá, gente! E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta isso aqui. Acho que era esse que faltava. A Falcon não vai se consertar sozinha. Cuidado com o cockpit. Não perde meus dados. Tem sempre tantos Stormtroopers em Mos Eisley? Não sei. Geralmente eu tento evitar ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, o cara deu um tiro Tem que vir fazer alguma coisa aqui Eu acho que é isso, né? O que? Vamos jogar lixo nele? Faz o canhão funcionar Estamos um pouquinho ocupados para dizer por favor e obrigado, amigo Estamos quase trono Chewie, continua assim Machina 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 Ah, mais soldados, hein? Brinde! Brinde! Voltei! Ah, que onda que eu tenho que ir agora aqui? O que eu tenho que fazer ele baixar o negócio? Eu tenho que ir para cá... Eu tenho que ir aqui, mas o que fazer aqui? Uhum... Eu tenho que ir para cá, mas eu tenho que ir para cá. Eu acho que é isso, né? Eu tenho que ir para cá. Eu tenho que ir para cá, mas eu tenho que ir para cá. Eu tenho que ir para cá. Eu tenho que ir para cá, mas eu tenho que ir para cá. Eu tenho que ir para cá, mas eu tenho que ir para cá. Ah, ai! É... Chewbacca, o novo radar está pronto para a instalação. Temos que dar cobertura ao Teewee! Eu quero ir em sturdy booty! Calma! Ai, Chirir, termina de montar Ai, Chirir! Nossa, cara, o que aconteceu aqui? Eu usei a força demais Tem que tomar cuidado, porque os caras me jogam lá pra baixo, cara Agora já era, eu não falo que tá aqui Continua Claro que precisamos entrar de pertinho Abre a rampa E sete mil pedacinhos de légua Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Aí Onde tem a força Desceu a rampa, desce a rampa Estão indo embora. Chewie, tira a gente daqui! Estes eram os droides que procurávamos. Segure firme, vou saltar para a velocidade da luz. Chewie, tira a gente! Estamos quase chegando a Alderaan. Onde está? Destruído pelo Império. Está indo para aquela lua. Não é uma lua. É uma estação espacial. Tem um raio que está puxando a gente. Você não pode vencer, mas há alternativas à luta. Não há ninguém a bordo, senhor. Mande vasculhar tudo. Quero que até a menor parte da nave seja examinada. Sim, senhor. Eu sinto algo. Uma presença que não sinto desde... Hã? Não. Não, não era isso. Sim, sim. Não. Sim, sim. É isso. Não, sim. Tão familiar. Isso é ridículo. Mesmo que eu pudesse decolar, eu não passaria pelo raio trator. Por favor. Deixem isso comigo. Ok, vamos para a segunda etapa. Vamos para a segunda etapa. Vamos para a segunda etapa. Já que não estou disfarçado como vocês, é melhor eu manter distância desse sujeito para evitar levantar suspeita. Eu deveria me apresentar na sala de controle, mas essa força estúpida está emperrada de novo. Cadê um droide de manutenção quando precisamos? Opa. Esses baldes nas nossas cabeças devem nos ajudar a passar pelo terminal. Vamos lá. Para baixo. Para baixo. Para o lado. Para o outro lado. Para baixo. Para baixo. Para o lado. E para o outro. Ih, esses trajes têm detonadores térmicos. Acha que eles vão tirar isso? Vamos lá. 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 Olá. Como vai? Como posso lhe ajudá-lo? Diz que encontrou os controles principais do raio de força que está prendendo a nave. Devo ir sozinho. A força estará com você. Sempre. A princesa está aqui? Princesa? Ela está prestes a ser executada. Temos que fazer alguma coisa. Nos vemos na nave. Oh. Meu circuito. Todas as turco, plataformas e portas principais ficarão desligadas até que os intrusos rebeldes sejam encontrados. Você é nosso prisioneiro que estamos te levando para o centro de detenção. Entendeu? Porque vamos resgatar a princesa. Por isso. Ok, então vamos resgatar a princesa. Estamos apenas levando esse walk sujo para a tela dele. A energia de todas as turco plataformas foi desligada até que vocês imbecis encontrem aqueles rebeldes. Um %. Ah! Ah! Até mais alguma? Ah! 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 Porcaria de equipamento imperial, nunca funciona direito. Eu acho que eu consegui, consegui isso. Aê, mano, conseguimos. O Vader disse, me entregue os planos da Estrela da Morte. E o cara respondeu, estamos em uma missão diplomática. Rebelde. Me fazem rir. E o Vader fez aquilo de levantar com a força? Fez. Ele é tão irado. Formes diretas do Vader. Ninguém pode usar a Turbo Plataforma até que os intrusos sejam... Finalmente. Me dê cobertura por 12 minutos enquanto me refresco. É só continuar falando sobre os intrusos. Acesso à Turbo Plataforma proibida. Precisamos achar um jeito de mandar os Troopers se retirarem. Ah, eles não vão escutar a gente. Que que eu faço, mano? O que é isso? Quebrar tudo aqui Aqui cara É aqui que eu tenho que ir cara Pô, mas o que que tem que fazer aqui cara? Engane os imperial Poxa, mas de novo eu não sei o que fazer He 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 Não 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 Nunca vai funcionar Não 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 Isso aqui funcionou Nem eu Acho que eu devia ser ator Ai cara esse cheiro atira uma onda meu Então isso deve nos levar direto ao centro de detenção Ai meu senhor Verdadeiro arrancador de braços Com certeza vai querer ele bem São os intrusos Ataque Cuidado, ele está solto Ele vai nos rasgar ao meio Não 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 É melhor dar adeus aos nossos membros. 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 É o olho! Acerta no olho! É melhor dar adeus aos nossos membros. 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 Be broncos ricos dos nossos membros. é uma descida tão longa o lord vader deveria instalar ok conseguimos chegar aqui eu acho que era isso que tinha que fazer a estrela da morte uma presença que eu não sentia deste não não era isso sim sim é isso o cara fazendo eu não sei estava esperando você ouviu voltamos a nos encontrar o circo está completo agora quando eu deixei eu era apenas o aprendiz agora ela tá ali você veio nisso aí é mais corajoso do que eu pensei valeu vamos para nós o cara tirou uma piramide são eles atirem das armas Volte para a nave! Então vamos voltar para a nave. A Falcon deve estar aqui em algum lugar. Abre! Eu estou brincando! Para que ele acesse! Ele está morrendo! Aqui está o que? Aqui está o que? Aqui está o que? Encontre o Millennium Falcon! O que eu tenho que fazer? Será que... Aqui tem que fazer aqui! Uau! Ah! 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 Sou alérgico ao Urks! Deem o jeito nele, soldados! Ah! Vamos abrir! Não arranca seus cabelos! Então, você pode? Ó! Ah! Olha... Hum! Vamo seguindo, vamo seguindo. Vamo seguindo! Você vai fazer melhor! Bom, você vai fazer melhor! Ótimo! Pensei que tivesse ficado sem Stormtrooper! Vamo seguindo! Vamo seguindo! Vamo lá pegar agora, abrir essa porta. Vamo seguindo! 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 o painel conseguimos usá-los antes quando estávamos vestidos de stormtroopers é isso aí e olha o que eu coloco aqui cara eu só fica vestido que os caras não vão não fazem nada para nós acho que erramos o caminho não tem como fechar eles vão passar o 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 e é isso aí conseguimos terminar o capítulo uma nova esperança e agora e que vai acontecer fazer essas coisinhas galera eu vou fazer um fast travel vou dar um gás eu acho que já vou comendar já nesse episódio vou nesse nesse episódio vou fazer dois episódios não sei se vocês me entenderam então a nova uma nova esperança completamos e agora vamos império contra-ataque já vou dar um gás nesses dois casos aqui e daí pra gente tentar finalizar esse game de uma vez falta daí contando com esse um dois três quatro falta cinco eu vou dar um um gás vou fazer esse aqui e vou fazer mais esse episódio aqui né mais metade mais uma metade desse aqui a gente finalizar no próximo episódio o nosso game beleza então vamos vamos iniciar esse episódio e enquanto isso a uma galáxia tão tão distante episódio 5 episódio 5 o império contra-ataca é um período crítico para as forças rebeldes embora a estrela da morte tenha sido destruída as tropas imperiais conseguiram expulsar os rebeldes de sua base secreta e os perseguem por toda a galáxia fugindo da terrível prota estrelar imperial blá 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 e o senhor do mal Lord Darth Vader oi 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 É melhor que seja importante. Eu e o Chewie, vamos partir logo. Vamos para a missão. Esse jogo é gigante, tem muita coisa para fazer, né? Com licença, senhor. A princesa Leia está preocupada com o mestre Luke. Ele ainda não retornou. Talvez não tenha feito o registro. Improvado. Os speeders estão prontos? Ainda não. Estamos com problemas para adaptá-los ao frio. Então teremos que ir de tal tal. Aham, aham. Vamos lá. Essas torres de sinalização. Se as recalibrarmos, podemos aumentar o sinal do comunicador do Luke e triangular sua localização. Vamos só seguir o caminho. Vamos só seguir o caminho. Muitas criaturas, grandes e pequenas, residem nestas planícias. Droides Batedores. Na hora da vida. Não podemos deixá-los sair da superfície. Vem cá, acha que tem como fazer essa coisa funcionar de novo? Esses canhões podem ser úteis. Agora as coisas estão começando a aquecer. Bom, um pouco. Espere. Onde é meu cavalinho? Opa. よう,兜? Eu gostaria de fazer um novo momento. Vamos lá! Se dá pra onde ele pide aqui. A gente vai às torres. Um velho posto avançado. Deve haver uma torre de sinal nele. Deve voltar por aqui. Esse bicho lento, cara. Vamos ativar essa torre aqui. Não. Vamos ver se deu boa. Aparentemente deu boa. Ei, isso não te pertence. Seja bonzinho e me entregue. Vai ver. Eu vou te abrir. Eu vou te abrir. Eu vou te abrir. Vai ver. Vai ver que? Eu vou ser um cavalheiro e deixar você subir Nossa, eu vou ter que subir nesse negócio, cara Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não ligue pra isso. É fácil receber um olhar de frieza aqui. Ah, então você acha que é engraçado, né? Me dá um tempo. Então vamos lá nessa próxima torre, cara. Que tá difícil chegar lá. Ah, tá aqui uma passagem. Uma mini estrela da morte, viu? Caraca, bicho. Vamos lá. Pegando, chegando. Pegando. Uh! eu consegui subir aqui ó deve ser isso né o bagulho tá velho hein tá ganhando os pedaços aí achamos o que é isso? um wampa e a razão para andarmos logo beleza, agora vamos pegar o último o Luke ainda tá em algum lugar por aí vamos lá para o último satélite o Chewbacca não dá para falar sobre o jantar agora estou congelando aqui olha só nem todos aqui estão cobertos de pelo acabou o trabalho na Falcon desligou na minha cara aham vamos ver como é acho que é para cá a hum 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 E aí é isso mesmo Precisamos chegar ao topo para recalibrar Precisamos chegar ao topo para recalibrar Vamos ver, tem uma ultradunada ali E aí E aí E aí Vamos esperar esse aqui Vamos esperar esse aqui Conseguimos Conseguimos Todas as torres estão funcionando E parece que já triangularam a posição do Lula Então o que estamos esperando? Vamos encontrá-lo antes que o tempo feche Será que é por aqui? É por aqui, né? É por aqui É por aqui, meu chico Luke! Luke! Você está aqui? Vamos entrar Ben? Vá para o sistema de Tragomar Sacanagem Lá aprenderá com o Yoda Ele é um dos mestres Jedi que me ensinou Ben! Ben! Luke! Ben! Ben! Oh Mestre Luke, é bom vê-lo plenamente funcionar novamente Valeu, C3PO Valeu, C3PO É, Alpesista Parece que conseguiu me manter por aqui por mais um tempinho Eu não sei de onde você tira seus delírios, desmiolado Pode rir, bola de pelo Princesa Temos um visitante Temos um visitante Sempre pensando com o estômago Controle de sonda imperial Nem acertei ele tão forte Mas tem-se autodestruído General, tem uma frota de destroyers saindo do hiperespaço no setor 4 Preparar para ataque terrestre Minha programação está fazendo anunciar que tenho novas dicas Pronto, valeu Você ouviu eles aí, C3PO Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos pegar os new speeders e dar o fora daquilo Todas as tropas se reunirão na entrada norte As naves de transporte pesadas sairão assim que estiverem carregadas Apenas duas escoltas por nave O campo de força só pode ser aberto por um pouco período de tempo Então terão que ficar bem próximos dos seus transportes Dois caça de contra o destroyer estelar O canhão de íons vai efetuar vários disparos Para garantir que as naves inimigas fiquem longe do seu caminho Quando passarem do campo de força Ligam diretamente para o ponto de encontro Entendido? Aê, beleza Nada bom Mas podemos consertá-la, não é R2? Aê, consertamos Ótimo Motor consertado Mas vamos precisar de uma nova asa se quisermos voar lá fora Uma nova Onde tem uma nova asa? Onde tem uma nova asa? Tem uma asa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a missão então. Chega a 1500 metros por hora. Avistamos Walkers Imperiais. Estação Epo, 36A. Vai, vai, vai! As coisas estão esquentando aqui. Ainda está bem frio para mim. Aqui é Rogue-2. Temos uns ATSDs e Stay Troopers com frio. Vamos aquecê-los. Entendido Rogue-2. Estão tentando destruir o gerador de energia. E aqueles ATSDs. Ata para cá. No trabalho Luke. Acho que foi só o começo. Vamos continuar. Vamos lá. 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 Nossa, que pedido. Dá pra ser perto do barulho aqui. Ah, não. Temos que pedir que nos rastreie. Então? Temos que atirar nos radares deles. E nos canhões? Aquelas coisas têm um alto alcance. Confie em mim. Canhões laser comuns não fazem nenhum arranhão neles. Você terá que acertá-los como um torpeiro de prófons. Não, não. O que isso fez pensar nisso? Cadê? 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 Poxa, cara. Ô, cabeça de vento. Que tal se concentrar? Dá pra conseguir olvidar o vento? Asteróides. Chewie, ajustem 271. Não só bola de pôr. 271. Você não vai entrar num campo de asteróides, né? Seria loucura nos seguirem, não seria? Senhor, as chances de sucesso ao navegar em um cinturão de asteróides são... Nunca me diga a chance. Não acredito que estamos fazendo isso. Isso também não era prioridade na minha agenda hoje de manhã, princesa. Não acredito que não foi minha intenção. Sabia que era uma má ideia. Ué, cara? Confia em mim. Vou tirar a gente daqui. Deu ruim, mas deu bom, né? Ao mesmo tempo, né? Vamos dar uma olhada. Com licença, senhora, mas para onde estamos indo? Vou chegar mais perto de um dos grandões. Mais perto? Mais perto. Ali, ali parece bom. Espero que saiba o que está fazendo. Igualzinho. É, eu também. Enquanto isso... Não tem nada errado, R2. Só defini um novo curso. Vamos para o sistema de Dagobah. Ai, ai. Vamos lá para o sistema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não é essa aqui, então. Ah, não é essa aqui, então. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Segura aqui. R2. 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 Toma mais cuidado. Sacanagem. Tchau. 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 Você deve entrar Em ele, eu entrei Vader Eu vou ver o Vader Você Se se comeu esquiva Me destruiu E eu renasci das islas porque eu sou a pena A cabeça Sou eu Beleza, Chewie Vamos sair daqui Vejam Vejam Oh my God Oh my God Prontos para a velocidade da luz? Não acredito Temos que encontrar um porto seguro em algum lugar por aqui Bespin, é meio longe, mas acho que dá pra chegar Espero que Bespin seja um lugar tão seguro quanto você faz parecer Desculpa, receba Consegui desligar antes o microfone Tem uma crise de espirro aqui, galera Meu amigo, vamos Música O que é isso? Sacanagem Bastante amigável Então, o que veio fazer aqui? Vi ser traído por você, cara Será que pode me ajudar? O que fez com a minha nave? Sua nave? Esqueceu, é? Você perdeu ela pra mim Sem trapaça É o hiperpropulsor Ok, vou mandar o meu pessoal consertar Você gostaria de um refresco? Vamos Todos estão convidados, é claro Sabia que ia ser traído Ficaríamos honrados Se se juntasse a nós Estas instalações são fundamentais Mas devem ser suficientes Para congelar Skywalker Para sua jornada Teu Imperador Testaremos ela No Capitão Solo Este acordo fica pior a cada instante Eu te amo Ele tá vivo E em perfeita hibernação Pode levar o Capitão Solo Para Jaffa O que você acha que tá fazendo? Eu não vou a lugar nenhum Até resgatarmos o Han Daquele caçador de recompensas Então vamos até a Falcon Para impedi-lo Ei O que acham que estão fazendo? Droga Só vamos Pede-lo agora Ok, vai precisar Estão indo atrás dos vértios do soco Parem eles Pリ Parem eles Parem eles Parem esses sepsают P testimony Parem획 ele P locals helping Já wes Tração Galerem eles P arg 50 Parem eles Parem eles Caraca, mano! Tá difícil! Beleza! Hum, só a Leia. Vamo aí, vamo aí então. Ei, essa é a nave do Boba Fett. Vamos! Vamos, princesa. Temos que alcançar a falda. Não, Boba Fett é o Boba Fett. Devem! Se alguém tentar passar por essa porta, abram fogo. A Millennium Falcon não pode sair da plataforma de pulso, entendido? Ok, entendido. Vamo ver se eu consigo passar. Eles estão me deixando de fora. Esta é a minha cidade. Minha! É, parece que você tem um problema com os top troopers que merecem sua atenção. Se perder, não é inconsistência. Estão começando a sentir saudade daquele droidezinho. Não se preocupe. Vamos recuperar aquele cartão de acesso. E aí? Sua preciosa cidade das nuvens pertence a um império agora. Aquele pedaço de sucata na plataforma também. E aí? Cara, adoro provocar rebeldes aqui. Quares de laser. Vocês não me pegam! Vocês não me pegam! Ah, cara. Eu poderia ter sido o seu parceiro da guarda-alá. Por que este maldito elevador não funciona? Soldados, preciso de reforços! Você não vai escapar tão fácil. Ah! Ah, cadê a chave daqui? Vamos, 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 vamos. Avistando inimigos. Eu sabia que conseguiríamos. Claro que sabia. Sem sinal do caçador de recompensas. Vamos voltar para a falta. Ah, a rampa não está baixando. Chewie, veja o que pode fazer. Vamos lá, Chewie. É o seu momento. Não deixem eles consertarem aquela nave. Vader disse que eles furaram o jantar com eles. Peguem-nos! O que estamos condenados? Tudo! A Forte Vader não quer que eles saiam antes da sobrimenta. Ah, a cidade na vinteira felicidade não repara. Nunca vamos fugir. Não deixem o peludo confessar a nave. Fantácia que a gente tem um 2016ilda使ając wszystko sobre aquelesLDES! Tinha passado na sua carreira para a차ção de sombra. Gerencialaaaabu não pode sair daqui! Como o Chumbaka vai conseguir se concentrar com todos esses disparos? Ele é só um UFO, sabia? coalition Só rola de pelo com o venta. Você sempre demora assim? Estamos com pressa, sabia? Só para vocês saberem, cada segundo que passa reduz drasticamente as nossas chances de fuga. Eu não gosto do mesmo desse caçador de recompensas. Somos dois. É melhor que ele tenha tocado nas minhas caçadas. Eu não gosto do mesmo. Eu não gosto do mesmo. É, conseguimos. Eu não gosto do mesmo. 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 A culpa não é minha Por meio da força Coisas você verá Outros lugares Leia Eu vi uma cidade nas nuvens Amigos lá você tem Preciso ir até eles É você e suas habilidades que o Imperador quer É por isso que seus amigos estão sofrendo Mas posso ajudá-los Eu sinto a força Ah não Nunca vamos tirar isso daí Aí É um bagulho que mexer é uma coisa tão grande Não sei que com você não pode ser feito Não ouviu nada do que eu disse? Não Não sei que isso Não sei, não sei que ele mataria e aí e aí e aí e aí e aí que era isso mas vamos e vamos vamos e aí 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 eu não acredito por isso você é falha e aí então vou voltar eu prometo o garoto é a nossa última esperança não existe outra existe outra ele deixou em gap três filmes mais recente tá ligado galera e aí 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 a força está com você jovem skywalker e aí mas você não é um jetai apenas o seu ódio pode me destruir ceda ao lado sombrio e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Precisamos ir atrás dele. Não vou decepcionar o Yoda. Isso aí, R2. Vamos encontrá-lo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, R2. Tchau, tchau. Olha esse barulho. Obi-Wan que ensinou bem. Obi-Wan que ensinou bem. Você controlou seu medo. Agora, liberte sua raiva. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não há escapatório. Não há escapatório. Não me faça destruir. Eu tenho que me lembrar do que o Yoda me ensinou. sem raiva. Sem raiva, sem medo. Sem raiva, sem medo. Vamos, R2. Vamos atrás dele. Tem que pular. Tem que pular. Ok, vamos lá. Ele está aqui em algum lugar. Eu consigo senti-lo. Apareça, Vader. 410, 411, 4... Opa, foi mal, pessoal. Nenhum sinal veio dali. Quem precisa de tantas capas? Melhor continuar procurando. Aqui. Ah, beleza. Acho que ele estava no baralho. É, ele não estava nessa. Você foi derrotado. É inútil resistir. Vamos lá. Eu apertei. Eu vou estar errado. Não deixe você ser destruído como Obi-Wan foi. Rápido, pegue aquele droide. Rápido, pegue. Ele foi a perfeição. Eu sóапei. Não. Rápido. Não. Não. Ah, morreu! Mas eu vou nascer. É assim, mas eu vou nascer. Junte-se a mim e completarei o seu treinamento. Obi-Wan nunca te contou o que aconteceu com o seu pai. Ele me disse que você o matou. Não. Eu sou o seu pai. Não! Não! Não pode ser! É impossível! Junte-se a mim e juntos governaremos a galáxia como pai e filho. R2! O quê? Leon! Locke, nós temos que voltar. Velocidade da Luz agora. Me disseram que tinham consertado. Luke, estamos prontos para decolar. Boa sorte, Lando. Quando encontrarmos Jabalhut e o caçador de recompensas, faremos contato. Vejo vocês no ponto de encontro em Tatooine. Acharemos, Han. Eu prometo. E com isso, finalizamos o episódio 5 do Império Contra-Ataque. É isso aí, galera. Eu vou tentar... Finalizar mais... Finalizar esse último episódio. Agora o episódio 6. Eu acho que vou finalizar o episódio 6 e fica esses... Esses aqui para o próximo episódio. Daí a gente finaliza o game. Eu acho. Eu acho, tá, galera? Bora lá, né, cara? Vamos lá. Com mais esse aqui. Tem uma galáxia muito distante. Episódio 6. O Retorno do Jedi. Alex Skywalker voltou ao seu planeta natal. Twini. Vai, galera. O Retorno do Jedi. Ai, ai. Eu acho que eu não vou jogar... Vou jogar metade desse aqui. Daí eu acho que não vou conseguir chegar. Tem mais dois episódios ainda. Twini. É isso aí. Estrela da Morte pela metade. Fiz um bom trabalho, Darth Vader. E agora sinto que deseja prosseguir sua busca pelo jovem Skywalker. Sinto, mestre. Apenas juntos poderemos trazê-lo para o lado sombrio da força. Claro que estou preocupado. E você devia estar também. Twini. Lando, Calrícia e o pobre Chewbacca nunca voltarem desse lugar horrível. Twini. 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 Ok, então vamos aí! Ah, vamos ai. Vamos tentar resgatar o Han Solo. A galera já tá ligada? Tenho certeza de que o mestre Lando e o Chewbacca sabem se cuidar Talvez nós devêssemos Ah, tudo bem Não precisava levar para o lado pessoal Parece que isso precisa da sua expertise, R2 Vamos lá, então Aí Bom, realmente parece mesmo Então, bora Não deve ter ninguém aqui Vamos voltar e contar ao mestre Lando O que já tem que usar? Pelos meus circuitos Vai ter uma pinkie Vai pegar Ei, não tem por seus céus Vamos lá Oh, isso Para de reclamar Vai bem, vai bem e eu tô levando você para o diabo vamos acabar com o nosso disfarce ou encontrar um caminho mais sutil fica perto de mim eu não vou soltar as algemas e chega de pedir isso caraca mano ele armadilha parado vamos aí vai churri Ah, eu fiquei só com geodipers que eu vi Ah, não dá pra ele ter que ir andando mesmo Nossa, cara, eu acho que eu falei um monte de coisa e o microfone tava desligado Não? Bate uma pinkie! Bate uma pinkie! Bate uma pinkie! Bate uma pinkie! Cuidado! Bate uma pinkie! Bate uma pinkie! Cante fechadura? Como é que funciona essa porta? Nós temos que operar agora ao mesmo tempo, Flavio! Cante fechadura! Ah, thank you Uma Gear Shapira O que é isso? Agora é silencio e fica atento para encontrar o rome. Ele não corre em nada. Eu não vou passar no meio desse negócio aqui. Estou com um desistimento que eu ia cair. Não era para estar rolando uma festa aqui? Eu vou enxergar. Sua visão vai voltar em breve. Quem é você? Alguém que ama você. Eu conheço essa risada. Olha só, Jabba. Eu estava vindo aqui te pagar, mas aconteceu um probleminha. O que é isso? Você vai me levar ao Jabba agora. Você vai me levar ao Jabba agora? Mostre o caminho. Viemos ver o Jabba. Lembre a todos que são convidados sem a menor importância e que não somos dignos de atenção. Eu quero ir para o Jabba agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Lá está aí! Bobba Fett, Bobba Fett onde? Acabou a festa, hora de vocês irem embora! Olha aí! o gg fina que topo e sala anuva liguei valeu r2 obrigado pela ajuda é bom você saber o que está fazendo oi r2 resgate aléia nós cuidamos dos guardas do diabo o que dá para ficar quieto r2 me ajuda a acabar com essa coisa gostosa isso aqui é uma batata de festa não de rebelião tem o respeito oi 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Não vamos nem dar a chance a eles. Leia, cuidado. Mais soldados. Não vamos nem dar a chance a eles. Não vamos nem dar a chance. Não vamos nem dar a chance a eles. 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 Ainda não estamos assaltos. Mais soldados. Não vamos nem dar a chance. Não vamos nem dar a chance a eles. Olha, essas motos seriam melhores do que da Twin, muito menos árvores. Já encontrou o Brander, Coisa? Mais desses caras. Para. Nossa. Não teve a menor chance. Mais novos caras. Caraca. Essas coisas têm potência. Loucas, ali. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Oh, oh, oh. Onde está a lenha? Nós nos separamos. Gil, espera, espera, não! Aqui é! Oh, aponta essa coisa para outro lugar. Minha cabeça! Teus circuitos! Você entende alguma coisa do que estão falando? Ah, sim, mestre Luke. Agora fazemos parte da tribo. Leia! Luke, o que aconteceu? O Vader está aqui. Ele é meu pai. Seu pai? A força é poderosa em minha família. Meu pai tem. Eu tenho. Minha irmã tem. De algum jeito? Eu sempre soube. Então sabe por que tenho que enfrentá-lo. Ele vai nos mostrar o caminho mais rápido ao gerador do escuro. Então vamos lá para a missão, né, cara? Endor, vila dos Yorkers. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamo aí, então. Vamo aí, vai, vai. Só vai, cara. Só acelera. Onde está o cara? Podemos mesmo confiar nessas bolas de pelo? O Chewie tem razão. Eles são a nossa melhor chance de encontrar a base. Tá bom. Mas eu estou de olho nesse cara. Oh, caraca Tem que cair no lugar certo Ha, nunca mais Milênio Paulo Você fica aqui, nós cuidamos disso Oh, céus, serão capturados Escolhe a rebelde Oh, meu circuito Oh, céus, serão capturados A armadura branca não é muito boa para uma lua florestal, né? Cá entre nós, o Império poderia muito bem que todos esses trajes mais adequados E aí E aí Mm-hmm Cuidado, estamos sendo atacados Aqui noção e morro Procurem cobertura Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É tarde demais para mim, filho. O Imperador te mostrará a verdadeira natureza do Fux. E é isso aí. Eu acho que no próximo episódio ainda não vamos terminar. Mas o próximo episódio vai ser o penúltimo, acredito eu. E depois o último. Então vai ser mais dois episódios e a gente finaliza o game. Beleza, galera? É isso aí. Um forte abraço. Falou. Fui. É nóis. Tamo junto. E... Acabou. 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 Acabou.